Boa noite pessoal, meu nome é Diego, sou formante de administração, trabalho na literária leitura do Shopping da Ilha, e eu aceitei aqui a proposta da Fernanda para falar um pouco com vocês o que é ser um blogueiro literário, que eu mediu a página do Shopping da Ilha, certo? E já tem um ano mais ou menos, e assim, desde que a gente começou com essa passagem, alguns eventos que a gente conseguiu organizar, inclusive com a Fernanda da Caçadora de Livros, a gente teve um contato bem melhor com o público local de São Luís. Não só isso, a vinda da leitura, da livraria para cá também, veio trazer para São Luís um mix de livros, de informação, de conhecimento melhor para os usuários locais, que até então tinha que recorrer a sites tipo Saraiva, Cultura, Beco, Cebos online, e você vindo na livraria, você sabendo que você vai ter um livro case, é a melhor sensação que você pode ter. Até porque, até agora, a Fernanda também está organizando um culto do livro, uma leitura do Shopping, está organizando eventos também, mediando junto com as editoras, e está fazendo um maior sucesso, inclusive com grandes editoras, tipo Seguinte, Intrísica, que lançam os livros, assim, títulos impressionantes que acabam abrangendo a maioria da parte jovem. Não só a parte jovem, acabam até impressionando o público adulto, como está acontecendo muito. Livros de romance, drama, policial, os policiais também saem muito, tem muita gente que adora o negócio policial. A gente vê que o interesse do público de São Luís está aumentando baixo, bastante, em questão de leitura. Escolas procuram agendar visitas nas duas lojas, assim o que faz, para deixar o aluno mais suscetível, mais perto da questão da literatura. Todo mundo sabe que a leitura traz bastante coisa para São Luís, e não só para São Luís, pode trazer uma coisa melhor para ela, pode trazer mais conhecimento, ajuda bastante. Ainda mais para crianças carentes. A gente sabe que em tudo o que carente são leis, em tudo o que carente é todo, toda parte. Não só isso é leis, mas em todo o Brasil. E não tem nem tanta condição para se não criar, conseguem ter um livro de leitura até maior do que a gente que tem para um tipo situaciado. Entendeu? A gente consegue, pode, você pode conseguir literatura, conseguir um mundo de sonhos, você chegar no livro da Júlio Meyer ou então para um outro ator. E ver que você pode viajar naquele mundo das palavras do autor, aquilo te deixa, não só suscetível, para crescer com um certo nível de inteligência. Não só um nível de inteligência, mas falar melhor, pensar melhor, ser mais crítico. E isso não vai fazer bem só para a população geral para fazer crítico para você mesmo. Até na sua escola, quando você for fazer faculdade, imagine o que seria eu formando em administração se não soubesse ler, se não soubesse ler criticamente o que eu preciso muito. É tipo uma coisa técnica que cada um tem que ter. Então, eu acredito que os trabalhos como o da leitura, os trabalhos da Fernanda, assim como outros blogueiros, outros mediadores, não só trazem a divulgação de editora de foco, mas também leva para fora a cultura de São Luís.